Salve, salve meus amigos do nosso canal Retrato da Selva, como é que vocês estão? Tudo beleza, galera? Nós vamos começar a nossa aventura com muita emoção para vocês. Eu estou falando aqui de Manaus, do Aeroporto Internacional Eduardo Gomes, onde nós dentro de pouquíssimos instantes estaremos partindo para Rio Branco. Lá em Rio Branco nós vamos passar um tempinho e em seguida vamos para Boca do Acre, parte integrante daquilo que eu disse para vocês, das nossas atividades laborais. E aí nas horas vagas a gente aproveita para fazer o nosso registro para vocês, queridos amigos do nosso canal Retratos da Selva. De lá a gente volta para Rio Branco e segue para Humaitá. Tudo isso você vai acompanhar aqui comigo na íntegra. Vem comigo, curte, comenta, compartilha, se inscreve. Nosso canal é feito para você. Salve, salve meus amigos do nosso canal Retratos da Selva, galera. Eu estou em Rio Branco. Infelizmente a gente está com um problema da fumaça, que todos vocês conhecem. Hoje é dia 9 de setembro e a gente está seguindo para a missão. Conforme eu disse anteriormente, a gente ia fazer uma paradinha aqui e depois segue para Boca do Acre. Olha com quem está aqui comigo. Aqui meu amigo Sargento Cruz, meu irmãozão. A gente vai daqui a pouco comer uma... Como é que é? Baixaria. A Baixaria. Eu vou apresentar para vocês daqui a pouco. Não tem nada a ver com Baixaria não. É uma iguaria deliciosa. É, Baixaria é boa. A Baixaria é boa, né? Mas daqui a pouco a gente apresenta. Você vai ficar aqui um pouquinho sobre a companhia do meu amigo Sargento Cruz. Ele também é que nem a gente. É viajante, conhece já uma porção de localidades, né Cruz? É mesmo. Bastante. Bastante, né? Então ele vai levar a gente agora para conhecer a Baixaria. Vem comigo. Uma tomada. Olha aí galera, como é que está aqui a nossa querida Rio Branco. A gente fez uma pesquisada ontem e eles sinalizaram que hoje Rio Branco está devido à questão das queimadas, da estiagem severa aqui na região norte. Aqui no Acre é a cidade considerada com nível de fumaça mais elevado, inclusive superando Porto Velho. É uma preocupação que a gente tem com a questão ambiental, né? Que não é realmente nada agradável. Mas olha, de verdade, Rio Branco é uma cidade muito bonita, né Cruz? Cidade maravilhosa, né? Convida a galera aí para conhecer Rio Branco. Pois é, vem aí. Eu sou amazonense. Eu sou amazonense. Eu já estou aqui há 40 anos, né? Mas sou aqui de Boca do Acre, né? Cidade boazinha também, graças a Deus aí. Muitos amigos. Mas quem quiser vir conhecer Rio Branco, vem e seja muito bem-vindos. E provar da nossa Baixaria, né? É, vamos lá, né? Vamos conhecer a Baixaria. Vocês vão entender. Acabei de sair do treino ali, tem um treinão muito bom. Onde eu estou, a primeira coisa que eu faço é procurar uma academia. Procurar sua qualidade de vida, né galera? Aí então já dei um treinão, agora a gente vai para o pós-treino que é para recuperar as energias. A gente está, qual é essa avenida que chama? Qual é o que chama essa aí, Sargento? Avenida Ceará. Essa aqui é a Avenida Ceará. É uma das principais, né? De Rio Branco, né? Isso, é. Vocês podem ver que ela é bem ampla, né? E o Branco tem em torno aí de, pelo menos eu pesquisei ontem, para passar a resenha aqui para você, para não passar a informação errada, mas em torno de uns 400 mil habitantes, por aí, né? Mais ou menos isso, perto já de 500 mil, né? Olha só, gente. Nós estamos aqui, qual é? Nós estamos no centro da cidade? Não, aqui nós estamos no bairro Estação Experimental. Estação Experimental, gente. Nós vamos conhecer agora a Baixaria, mas não tem nada a ver com Baixaria que vocês conhecem, não. É uma delícia. Vocês vão saber, eu vou já mostrar para vocês, vocês vão ficar um pouquinho na curiosidade, vocês vão gostar de conhecer. Aqui, Avenida Isaura Aparente, galera. Aqui nós vamos entrar para o Manoel Julião, para onde tem a famosa Baixaria. Olha aí, nós estamos seguindo agora para... Vamos pegar a nossa direita e vamos entrar para conhecer o Manoel Julião, né? Isso. Aqui em Rio Branco, galera, Retratos da Selva, já te convido para curtir, comentar, compartilhar. Isso aqui é feito com muito carinho para vocês, para quem está em casa, para quem está em outros recantos do Brasil, conhecer um pouco aqui da nossa região norte, especialmente aqui a nossa Amazônia, galera. Olha, gente, eu voltei só para falar para vocês, o Bruce está me contando aqui, que veio um casal de amigos de Minas Gerais, de Belo Horizonte, conhecer aqui Rio Branco e eles iam passar em torno de três dias e acabaram passando 13, porque ficaram fascinados com a região. Então, a gente também tem esse objetivo de desmistificar um pouco aquela ideia ultrapassada de que aqui a nossa região norte, especialmente onde está a Amazônia, é só floresta, mato e bicho, né? Muito pelo contrário, a riqueza da região são as pessoas, os amigos que a gente encontra, como encontramos aqui o nosso Sargento Cruz, grande parceirão que já está inserido aqui no hall de amigos do nosso canal Retratos da Selva. E vamos lá, conhecer a bacharia, galera. Olha aí, gente, o nosso cruz aqui, a galera está chegando e já está experimentando, você já vai saber que o pessoal aqui está vindo de manhã cedo, aí como falou um amigo nosso aqui, conta para a gente aqui, você estava falando que o Acriano quando vem para cá toma seu café, isso aqui sustenta até de noite, né? É, aqui tomou, comeu a bacharia que vai até meia-noite, não tem que comer mais nada, é fofa. A bacharia só no nome. A bacharia só no nome, valeu. E o Cruz estava contando que um casal de italianos veio para cá, né? E isso, foi, na verdade, nós fomos para Fortaleza e lá eu convidei eles para ir comer uma bacharia que a minha esposa fez, né? Era lá no mesmo prédio, né? E ele foi, aí chegou lá, ele é casal de italianos, né? Aí ele disse assim, mas Cruz, bacharia é confusão, eu digo aqui não, aqui bacharia é coisa boa. Boa, boa, boa. Não dá fome. Olha aí, galera, começou a servir aqui, o Gui já está com o prato dele, estou aguardando o meu chegar. Estou conversando aqui com o meu amigo, você tomou café agora? Tomi café agora, até três horas da tarde não tenho fome. Zero fome, né? Eu gosto mesmo porque é acostumado a avançar. Que maravilha, olha só, está vendo, gente? Como é que o senhor falou? A bacharia... A bacharia, ela não é confusão, ela é alimentação. Boa, boa. Isso tudo você que encontra aqui no nosso canal Retratos da Selva, galera, diretamente Rio Branco. Irmãos, amazonenses, manalara, especialmente, sejam todos bem-vindos aí à nossa bacharia. Maravilha! Então, galera, é o seguinte, olha só, essa aqui que é a tradicional bacharia, né? De bacharia não tem nada. Olha o tamanho do prato aqui, olha. Fazendo... Cruz é mais modesto, né? Aqui a gente... Aqui, gente, eu vou... Eu queria explicar, mas eu vou falar diretamente com a senha... Como é que se chama? Marilene. A dona Marilene é a proprietária do estabelecimento aqui, já tradicional aqui em Rio Branco. Ela vai contar pra gente um pouquinho de como é que é feita aí a bacharia e contar um pouquinho da história aqui desse prato com a gente. Conte aí, dona Marilene. Bom, a bacharia é feita de pão de milho, né? Aqui a gente faz o sopão, que é uma massinha mais grossa, fica uma massinha mais fofinha, né? Sim. Mais grossa, fica melhor pra ter pão de milho. Aí a gente pensa com a carne moída, óbvios, verduras. E aí fica assim, desse jeito. E fica, olha... É um gosto bem tradicional daquilo. Gente, o cheiro é agradabilíssimo. Eu gosto de tomar com um cafezinho com leite, o Cruz também, a galera também às vezes pede suco, né? Um refrigerante, enfim. Mas isso aqui, o acriano, quem vive aqui em Rio Branco, basicamente, acordou, né? Vem, procura logo aqui a sua... Vem aqui, vai comer a bacharia. Procura aqui o seu lanchezinho e já vai... Vai ser as outras opções também, que as pessoas gostam. A tapioca completa, né? Com carne, queijo, pão, bichalho também. Manaus é assim, é basicamente a tapioca com todos aqueles recheios. Mas isso aqui é inigualável, viu? Vamos pensar em abrir uma filial em Manaus, né? E levar essa delícia. Porque isso aqui, na verdade, é pra quem domina a arte da culinária, né, Cruz? Porque quem não domina vai fazer besteira, né? Mas assim, ó, tá registrado aqui, a gente vai levar e a gente tá indo pra Boca do Acre, a gente retorna na Quinta, aí a gente vem novamente aqui pra poder segurar, valeu? Espero vocês aqui também. Abraço! Obrigada! Meus amigos, hora de partir. Tô seguindo agora pra Boca do Acre. Eu quero agradecer muito, 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 muito ao meu amigo Sargento, nosso parceirão, que esteve conosco aí nessas horas aqui em Rio Branco. A gente volta na Quinta pra aquele treinão de peito, conforme eu falei pra ele. E agora você vai acompanhar comigo o nosso deslocamento lá pra Boca do Acre. Boca do Acre, meu amigo, vamos com Deus. Quatro quilômetros, mais ou menos, lá? É, 208 quilômetros. 208, dá umas três horas, duas horas e meia, três horas. Estrada boa, tá excelente. Estrada boa, tá bacana, né? A galera vai conhecer conosco aqui essa maravilha de Deus. Obrigado, meu irmão. Deus te abençoe. Até na Quinta a gente tá de volta aí pra muito mais emoção. Valeu!